Olha só, o Conselho Regional de Engenharia fez hoje uma avaliação na pista do viaduto da T63 que rachou no fim de semana e deixou motoristas assustados. A Secretaria de Infraestrutura fez um reparo no mesmo dia, mas o CREA diz que não é suficiente para resolver o problema. Outros dois lugares que despertaram a preocupação do CREA são o novo viaduto da Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo e a ponte instalada na BR-153, onde uma cratera se abriu em dezembro de 2021. Segundo o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA, as juntas de dilatação desses locais estão expostas e com rachaduras e precisam passar por reconstrução. Ele mostra um pedaço do material usado para fazer as juntas. Ele se parece com uma borracha reforçada e tem como função permitir a dilatação e retração da estrutura sem danificá-la. Um elemento polimérico, um elemento flexível, de grande durabilidade, normalmente dura de 5 até 20 anos de vida útil e a finalidade é colocá-lo no espaço que fica aberto entre os elementos estruturais, de maneira que ele possa absorver a movimentação da estrutura, dilatando e contraindo à medida que os carregamentos vão atuando sobre a ponte ou sobre o viaduto. Na semana passada, vídeos feitos por motoristas expuseram a situação no viaduto da T-63, com rachaduras na pista e buracos onde estão as chamadas juntas de dilatação. A CINFRA informou que a presença das juntas de dilatação é normal em obras como pontes, viadutos e complexos viários. E apesar de julgar que não há nenhum risco nos viadutos da capital, acabou promovendo reparos no da T-63 e disse também que vai elaborar um diagnóstico das pontes e viadutos de Goiânia a fim de realizar serviços de manutenção. O viaduto da T-63 foi interditado e uma malha asfáltica foi aplicada nas rachaduras mais evidentes. Para o CREA, a simples aplicação da massa asfáltica não resolve o problema das juntas a longo prazo. Muito provavelmente, nos próximos dias, esse reparo também vai perder eficácia. Tem que ser feito, obviamente, programado, previsto, uma recuperação completa daquela junta, que é refazer os berços de aproximação em concreto de alto desempenho, depois os lábios poliméricos mais próximos do elemento velho da junta e a instalação do elemento velho da junta naquele local. Na última semana, um relatório do CREA apontou que 10 pontes estão em situação crítica em Goiânia. As mais preocupantes são a ponte da T-63, sobre o córrego Cascavel e pontes do córrego Botafogo. Em nota, a CINFRA afirmou ainda que estudos para melhorias são feitos desde janeiro e devem ficar prontos até o fim do mês. Eles vão fornecer um raio-x das estruturas e determinar a técnica mais adequada para corrigir problemas.